Olá a você, professor de judô. Meu nome é Altair, sou da Escola Nacional de Judô e estou aqui para lhe fazer um convite. Um convite para ser nosso parceiro. Em 2011, nós tivemos uma nova regulamentação de outorgas de faixa, feito pela Confederação Brasileira de Judô. E a Escola Nacional de Judô preparou para você, professor, todo o material didático, desde faixa cinza até a faixa preta reciclagem. Além desse material didático, nós temos todas as provas teóricas, também exigidas pela Confederação Brasileira de Judô, que serão aplicadas pela internet a todos os alunos. Como funciona essa parceria? O senhor recebe todo o material didático de forma gratuita, tem acesso a todas as avaliações e ainda recebe 50% de tudo o que for arrecadado com a venda deste material e destas provas. Logicamente, tirando os impostos. Venha, seja nosso parceiro. Ligue para 061-9211-1681 ou pelo e-mail enjbrasil.com Esperamos você. Um grande abraço. Tchau. Tchau.